Agora, a rádio, epá, não me cansa nunca, é incrível, é tão duro. A rádio é aquela amiga, é aquela amiga fiel, sempre que estás com ela, estás sempre contentinho, porque ela é divertida, nunca te falha, é fiel, a televisão, já fiz esta analogia uma vez, a televisão é uma pequena martiriz. É, é mais cruel. É mais cruel, suga-te as energias enquanto tu fores interessante, depois vai para o outro lado. Chuta-te. Agora, a minha nova namorada é a internet, é a minha grande namorada. Sem dúvida, que é muito próxima, se tu fores a ver bem, o que eu adoro na internet e nos podcasts é o quão próximo é daquele maravilhoso tempo das rádios locais que tu também viveste e os podcasts hoje são as rádios piratas, se quiseres, da altura e aquela efevercência de criatividade em que desde o muito mau até ao muito bom, tu encontravas tudo no espectro radiofónico e viravas a antena para um lado, apanhavas uma estação, viravas para outra, apanhavas outra e esse espírito que depois acabou com a famigerada lei da rádio, de certa forma regressou com esta loucura impossível de domar, no caso dos podcasts acho que não vai aparecer um professor Cavaco Silva que vai dizer, não, vamos ter que agora por isto, não, não, não. Tem que funcionar nestas frequências, os podcasts têm que ter uma hora, têm que ser bem iluminados e com um som como deve ser. Essa é a maravilha, é o quanto este meio tão sofisticado e tão avançado veio recuperar um espírito primitivo de comunicação e eu acho que isso é maravilhoso. Tu de alguma forma estás com esse espírito primitivo de comunicação com o Nespera no cu, até porque... É bom falarmos, é tentar o contexto, estás com um espírito primitivo de comunicação com o Nespera no cu, as pessoas vão pensar, mas ele tem neste momento? Não, não. Acho que toda a gente já ouviu falar do Nespera no cu, mas quem ouve este podcast... É o podcast, pois é. Fala-me do Nespera no cu. A Nespera no cu é daquelas ideias que nós temos a certeza que nunca nos dará um pingo de dinheiro, mas dá-nos camiões de gozo a fazer e surgiu de uma maneira muito descontraída quando o Bruno estava a fazer e o Filipe Melo estavam a fazer o Deixem o Pimba em Paz, o seu concerto de adaptações dignas... De clássicos da música Pimba. Do Pimba. Eu de vez em quando ia com eles nessas digressões, fazia lá um número, que é um dos meus grandes talentos, que é cantar canções desse cancioneiro, ao contrário. Eu não fazia. Ao contrário, ao contrário. Eu sei cantar pelos Caminhos de Portugal de Mário Gil, ao contrário. E então o que eu usava... Espera aí, eu usava uma app... Você vai ter que fazer isso. Sim. Eu usava uma app, que era o Reverse Converse, ou como é que se chamava aquilo, e era isso que eu ia fazer ao palco. Eu ligava aquilo às colunas do palco e contava às pessoas isto, que é verdade. Epá, nos anos 80, isto de não ter namorada... Há muito tempo livre. Dá muito tempo livre. Dá muito tempo livre. E então o que eu fazia era ouvir, com um amigo meu, que era o Carlos Gomes, ouvir discos ao contrário, como por exemplo, Pelos Caminhos de Portugal de Mário Gil, fixar a letra ao contrário. Nós tomávamos nota, cantávamos ao contrário e depois punhíamos essa gravação para trás e soava ao Pelos Caminhos de Portugal. Cantado por um ser de Marte, mas estava lá a melodia. E quantas melodias é que tu sabes? Deixa-me cá ver. Saio Pelos Caminhos de Portugal ao contrário, que é isto, que é... Isto é o refrão. Pelos Caminhos de Portugal. Se fizeres isto ao contrário... Sai isto. Podes fazer isso. Podes fazer isso aqui, usando a tecnologia, sai isto. Depois, sei, não a letra, mas a melodia de Verde Vinho, de Paulo Alexandre ao contrário. Vamos brincar. Isto é a verdadeira. Ao contrário, fica estranhamente parecido com uma marcha nazi. a melodia de Verde Vinho, que é... Acaba um bocado para baixo. Começa para cima. Sim, sim, sim. E depois, para efeito Deixem o Pimba em Paz, aprendi mais uma ao contrário, que é o Sensual do Toy. Epá, mas essa eu não me lembro. Porque estas duas acompanham-me desde os anos 80. Sensual, aprendi-te especificamente para o espetáculo, mas no outro dia, se calhar posso dizer como é que e agora não me lembro. Então era isso que eu ia fazer para o Deixem o Pimba em Paz. Então ia na carrinha de digressão com eles e um jogo que eles adoravam fazer era esse. Era o clássico jogo dos dilemas. Dos desafios. Toda a gente faz há que tempo. Dos desafios. Preferias isto ou preferias aquilo. Mas, no nosso caso, eram desafios crescentemente doentios e com um grau de detalhe assustador que geralmente não se... Pá, geralmente os desafios que tu encontras na neta deste calibre é, sei lá, olha, como este que por acaso nos foi colocado em bastidores e não em público pela nossa fã mais insuspeita que nós nunca pensávamos. Quem é? Partilha. Tens que partilhar. A Ana Bacalhau. A Ana Bacalhau. A Ana Bacalhau é super fã da Néspera. Também gosta da Javardice. Gosta. E ela propôs-nos um dilema de bastidores que era se preferíamos nadar numa piscina cheia de cocó ou numa piscina cheia de esperma. Vamos usar agora assim a linguagem. Isto é um dilema muito simples. Mas às vezes os mais simples são... Prefere estar dentro desta substância ou dentro desta substância. Pronto. Mas às vezes são bons dilemas. Os simples são os bons dilemas. O desafio da Néspera está em criar opções perturbadoras. Eu devo dizer que preferia o esperma. Devo dizer. Nós tivemos um longo debate nos bastidores. Com o esperma não tem cheiro. Portanto, a partir do momento em que fechas a boca, a gente tem que cuidar para não entrar no nariz, não é? Entra no nariz. Mas fazes assim e sai. Pois, 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 pois. E sabes que o esperma, a partir de determinada altura, deixa de ser espesso, passa a ser uma coisa bem líquida e líquida. Portanto, aqui dá como se fecha os olhos. Eu ainda hoje estou a pensar qual é a melhor resposta. Agora, o cocó não. O cocó é uma coisa... O cocó. O cocó pesquinhente, não é? Não dá. Se estiver muito sólido, podes simplesmente caminhar por cima dele. Ah, tu tens que esperar até. Se estiver ao sol, tens que esperar. Mas pronto. Mas pronto, a nossa ideia é criar dilemas muito elaborados e complexos e muito engraçados. Que nos faziam rir uns aos outros. E de repente, numa dessas viagens e a meio de um dilema desse, eu disse-lhes, nós devíamos fazer isto em podcast. Nós devíamos transformar isto num programa. Um programa que nunca poderia passar em mais nenhum sítio que não na net. Porque não há nenhuma rádio. O Bruno trabalhava na TSF. Eu, na comercial, era impensável que era a TSF, que era a comercial aceitassem uma néspera no cu. Estimados malucos, beleza. Pedimos desculpa pela interrupção. Este podcast tem o patrocínio da Deco. A conversa segue dentro de instantes. Beleza, beleza. Irá à boleia dos descontos com o cartão Deco Mais. Adere já. E poupa até 25% do preço dos bilhetes da rede expressos. E o melhor é que é grátis. Adere já em decomais.pt e siga a viagem. E então deu-nos muito gozo, de repente, criarmos uma coisa de liberdade total e completa. Epá, de liberdade. Mas onde as coisas mais inacreditáveis podem ser ditas. E foi assim que nasceu. E foi assim que conseguimos cativar... Não, mas o mais inacreditável é vocês convencerem outras pessoas. Epá, que vão... E suspeitas. Ana Bacalhau é grande fã. Epá, e fez connosco no Porto a versão ao vivo que fizemos recentemente. Epá, e colocou-nos dilemas que nós ficámos embasbacados. Epá, os embus têm uma mente perturbadíssima. Digo isto no bom sentido e de forma muito elogiosa. O Rodrigues de Carvalho. Epá, foi maravilhoso ver essas pessoas, de repente, sentirem genuína alegria por encontrarem um sítio... Altamente libertador. Onde podem extravasar. Sim. E estranhamente ninguém levou a mal. As pessoas... Aquilo ganhou muitos fãs. Ganhou algumas pessoas que dizem... Epá, não vou ouvir. Para mim é demasiado forte. Mas em nenhuma altura a credibilidade do Rodrigues de Carvalho como apresentador de noticiários foi posta em causa. As pessoas perceberam... Ok, existe este planeta à parte onde as pessoas vão... É uma espécie de um spa. Onde as pessoas vão... Epá, libertar-se e extravasar. E a partir do momento em que tu aceitas isso, estranhamente nós levámos bardagice fortíssima para o mainstream. Epá, de repente... Chegou ao Brasil, inclusive. Chegou ao Brasil, ficou em primeiro lugar no iTunes brasileiro. Foi uma coisa surreal. Porque houve um podcast brasileiro que destacou aquilo como sendo um podcast... A escolha deles. Epá, de que era muito interessante ouvir. E de repente começaram a aparecer fãs do Brasil. Epá, e foi surreal. E continua a ser. Vamos em breve gravar mais episódios. Fizemos dois ao vivo. Um em Lisboa, outro no Porto, que correram de maneira maravilhosa. E depois, inserido dentro da néspera, temos aquele jogo sinistro chamado um azar... Podes dizer palavrões aqui, não é? Sim. Podes dizer palavrões. É um azar do caralho? Um azar do caralho. O azar do caralho, que foi um jogo inventado pela mente do Entia do Bruno. E que consiste numa roleta russa de números telefónicos. Ou seja, estamos sentados à volta da mesa. Os outros da equipa escolhem uma palavra. Epá, pode ser qualquer uma. Sei lá. A mim, uma vez, saiu-me espeturação. E depois faz-se uma roleta russa com os números do teu telefone. Vai sair um número qualquer. E tu tens que manter uma conversa com essa pessoa que te sair. E que pode ser alguém com quem tu falaste uma vez na vida. Ou com quem tu não falas há 8 ou 10 anos. E vais ter que usar a palavra espeturação numa conversa com ela. E só depois de usares essa palavra é que o jogo... É que pronto, conseguiste. E não podes dizer em nenhuma altura. Estou aqui a jogar um jogo com os amigos. Isso não podes. Não é válido. Tens que fazer a conversa o mais credível possível. Portanto, isso está inserido no... É uma espécie de um spin-off. Mas que acontece dentro dos episódios. Fizemos ao vivo. Epá, com uma tensão alucinante. O que é que aconteceu ao vivo? Já agora? Epá, ao vivo aconteceu-me eles escolherem a palavra sida para eu dizer. E primeiro saiu-me o Julio Isidro. Tu tiveste de ligar para o Julio Isidro e dizer a palavra sida. Aquilo que está ligado às colunas do teatro. Temos um sá da bandeira. E as pessoas à tua frente, uma sala cheia de pessoas que estão tipo... Aquilo faz nervos. A tensão é incrível. Ele não atendeu. O Julio Isidro não atendeu. Depois percebi que ele estava numa gala. Dá abraço. E depois saiu-me, de novo para usar a palavra sida, o Tiago Santos, argumentista, que me atendeu ao telefone, porque ele escreve até altas horas, de certeza, e aquilo que me saiu na altura foi... Tá, Tiago, epá, recebi agora uma mensagem estranhíssima, não sei que número é este, a dizer, epá, liga urgente para o Tiago Santos por causa do guião da gala da luta contra a sida. Pronto. Inteligente. Ao que o Tiago me diz, eu não faço ideia do que estás a falar, e eu, pois eu também não sei. E nessa altura vem o dedo gigante do Bruni e desliga a chamada. Ah, porque a ideia é desligar assim sem... É, a partir do momento em que cumpres a tua missão, a chamada é brutalmente desligada, mesmo que tu estejas a falar amigavelmente com uma pessoa que não vês há imenso tempo. É, daí o que é que contas? Vem o Bruni e tu me desliga. Pá, incrível, incrível. Eu acho que agora fazia sentido era juntar um grupo assim de malta, mais Javardona, e fazer um podcast de conversas de altíssimo nível intelectual. Isso é lindo, sim. Não era jeito. Sim, 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 sim. Isso era lindo. Porque na volta, assim como as pessoas que estão, digamos, que pertencem a um determinado tipo de nível, ou seja, que estão associadas a um determinado nível intelectual, é libertador chafurdar na lama? É. Poderá haver aí pessoas com ideias... Que chafurdem na lama o resto do tempo e que agora queiram sair... Que queiram sair da lama? Sim, 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 sim. Eu não sei se, de repente, quem é que poderia... Não faço ideia. Quem é que... Porque há pessoas... Pode haver pessoas interessantes no mundo da Javardice? Sim, pois pode, pois pode. Mas tem que gostar um bocadinho, peraí. Não consigo assim lembrar-me. Pode, obviamente, pensar nos cantores Pimba e nos... Mas é tipo, sei lá, teres o Quim Barreras a comentar uma exposição... Mas na volta ele é um apreciador de arte? Possivelmente, possivelmente. Dinheiro não lhe falta para pagar quadros. É verdade, é verdade. Ele já está na condição de... Ele já pode comprar Picasso. Pode comprar Picasso. E na volta é um apreciador, isso aí, conhece. É isso, é isso, é isso. Mas sabes que eu adoro esse lado surpreendente das pessoas. Quando eu estou a entrevistar alguém, adoro descobrir o oposto das expectativas que as pessoas têm sobre as pessoas. Acho que isso é maravilhoso. Qual foi a última surpresa que tiveste? Deixa-me lá pensar. Eu já tive surpresas positivas e negativas. Também eu queria as falsas expectativas. Sim, sim, sim. E depois, olha, afinal... Recentemente tive aquela experiência mágica de ir a Londres falar com o Spielberg e com o Tom Hanks. Ok, expectativas em alta, claro. E as expectativas iam em alta e de repente estar esperando... E a ideia inicial era ir só entrevistar o Tom Hanks. O Spielberg foi um extra que só nos disseram na altura. E que muito me enervou. Eu cresci a ver os filmes daquele tipo. E é tipo um deus de barba e boné. Como todos os deus viriam ser. Claro, claro que sim. E, pá, e adorei de repente perceber... Que são pessoas com nós. O conto Terra à Terra é... Ele começou por fazer uma coisa que parecia uma exigência de vedeta, mas que ele nos explicou com grande elegância. E nós todos compreendemos. E ele foi muito simpático. Ele dizia... É pá, vocês fazem muita questão de filmar isto ou podem só gravar o som? Pá, eu como ia levar isto para a rádio, para mim é... E diferente, claro. É diferente. Por muito que todos nós gostássemos de ter um vídeo ao lado daquelas duas figuras. E ele explicou... É pá, é que eu... Nós estamos a promover o filme desde as oito da manhã. E eu... Agora dava tudo para beber uma cola. Pá, dava tudo para beber uma cola zero. E se vocês vão filmar... É endorsement. É endorsement. Vou estar aqui com a garrafa. E não vou estar à vontade. E nós... Oh, George Milber, esteja lá. Beba lá. Beba lá isso. E pronto, é pá, ele foi muito engraçado. Ele dizia... É pá, é que depois... Se a Coca-Cola me pagasse, dizia ele... Claro. Eu podia estar a mostrar a ponte dos espiões usando a garrafa. Tipo... É pá, era assim, neste formato, não é? Exato. E dizia Coca-Cola. É pá, e descobrir esse lado... Humano. Humano e terra-a-terra e meio vulnerável dessas pessoas, é pá, é fabuloso. Mas não é uma desilusão, antes pelo contrário. Porque já houve alguém que disse... Se não queres matar os teus ídolos, não os conheces, não é? E eu às vezes sinto isso, pá. Eu às vezes sinto... Pá, se calhar é melhor não. Mas perceberes que eles têm estas coisas terra-a-terra e que não são seres superiores, é pá, é a melhor maneira... É a melhor impressão com que podes ficar deles. Porque se de repente tens a ideia de que aquela figura é bigger than life, é pá, que é maior que a vida, e chegas à frente dela e ela continua a ser maior que a vida, isso provoca mais desilusão do que tu estás à frente dele e de repente te veres... É pá, sei lá... Que ele tem uma verruga com pelos que nunca ninguém tinha notado nessa altura. E que fala sobre isso. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza... E aí... E aí...